Aqui em Maringá um serviço foi executado por uma empresa de telefonia e deixou o fio esticado em uma altura que não é normal, estava muito baixo na verdade e tudo aconteceu ali na rua da Samambás, eu queria que você falasse sobre isso, hoje é sexta-feira dia de maldade, eu estou rindo mas é uma coisa muito séria, e o morador ligou para a empresa para que fosse retirado aquele fio, colocado na altura que deveria estar e a empresa disse que em 48 horas iria resolver o problema, mas isso pode causar acidente Aguinaldo, os moradores improvisaram ali, amarraram sacolinhas de supermercado para marcar ali onde estava o fio para motociclista não se acidentar. Fizeram corretamente, agradecer ao Ted que nos enviou a foto ali do plantão Maringá e houve um acidente sim, um acidente gravíssimo com a moça, ela sofreu traumatismo craniano quando ela enroscou a moto nesse fio caído, depois dessa tragédia os próprios moradores fizeram isso. Existe uma lei aqui municipal, o vereador Sidney Telles confirma isso, a multa no valor de só 10 mil reais, porque como é para empresa, empresa de telefonia, que usam todos esses, que na verdade é quem usa o cabeamento, não é só de telefonia, no caso aí foi a Vivo, e que deve ser responsabilizado por esse acidente inclusive. Então é uma desgraceira toda na cidade, você anda, é fio caído, aí as pessoas, os populares, os comerciantes que tem que pegar, enroscam ali no poste, podendo até sofrer um risco de energia, mas na cidade inteira e muito bem visto, ainda cabe a fiscalização, pegar essas empresas, multar, e a coisa mais horrível do mundo, esses verdadeiros varais que ficam pela cidade, o sistema de fiação aérea já é horrível, já deveria ser, eu faria um projeto também para você ter todo o loteamento em Maringá, ser rebaixado, a cidade fica feia com esses varais, aí parece cidade italiana. Enfim, então que se cobre e pelo menos foi identificado que é o cabeamento da Vivo e multado e responsabilizada para pagar pelo que fez.